Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste barradinho para ser feito em panos para Páscoa. Fiz nesse pano com essa estampa Um pano simples, sem caseado em toda a volta Apenas com este barradinho Fácil, rápido e econômico Feito com apenas três carreiras E não fica pequeno Porque ele é feito com pontos altos e pontos altos duplos Pode ser utilizado qualquer linha para fazer este barradinho Linha de algodão, linha de seda E o caseado para fazer ele São contados Com múltiplos de quatro Mais três espaços no início da carreira Então, no início começa contando três espaços Um, dois, três Para fazer o primeiro motivo Aí tem o espaço de separação Conta de quatro em quatro espaços Um, dois, três, quatro Até o final do pano Vou deixar fixado No primeiro comentário A quantidade certa de caseado Para qualquer tamanho de pano Aí quem tiver dúvida É só ir no primeiro comentário E ver O número que vai dar certo Em cada pano Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho Com essas orelhinhas para a Páscoa Uma linha rosa Com o tex 300 Uma linha um pouco mais grossa Mas pode ser utilizado linha com outro tex E agulha número dois Um pano de amostra com o caseado Que eu vou deixar também a aula dele fixado No primeiro comentário Para quem não souber fazer Fiz com três correntinhas de espaço Terminei o caseado Voltei aqui no início E amarrei a linha Em cima aqui do ponto baixo do cantinho Amarrei E escondi a ponta por dentro da barrinha Venho aqui no mesmo espaço Em cima do ponto onde eu amarrei a linha E vou puxar aqui a laçada da linha Então entrei no primeiro ponto Puxei a laçada E vou subir Uma, duas, três correntinhas Que equivale a um ponto alto Dentro aqui desse primeiro espaço Eu vou fazer mais três pontos altos Um Dois E três E três E fiquei com quatro pontos com as três correntinhas Faço duas correntinhas de espaço Uma, duas Pulo esse Segundo espaço E no próximo Que é o terceiro espaço Eu vou fazer Os quatro pontos altos Um Dois Três Quatro Duas correntinhas Quatro pontos altos E eu comecei com os quatro pontos altos E vou terminar no último espaço Com quatro pontos altos Já cheguei no último espaço Fiz três pontos dentro do espaço E vou fazer o quarto ponto No ponto baixo Aqui do canto E esta é a primeira carreira Aqui na frente do pano Viro Atrás Vou fazer a segunda Virei aqui atrás do pano Eu não vou subir Nenhuma correntinha Vou fazer duas laçadas da linha E venho aqui nesse espaço Fazer quatro pontos altos duplos Um Dois Três E quatro Vou fazer duas correntinhas de espaço Mas quem vê que não vai dar certo apenas duas E vai ficar apertado aqui os pontos das orelhinhas Pode fazer três correntinhas Pode fazer três correntinhas Eu vou fazer duas Porque o meu aqui deu certo Com duas correntinhas Então fiz duas Faço duas laçadas E venho dentro do espaço Faço mais quatro pontos altos duplos Vou fazer dois pontos baixos Vou fazer dois pontos baixos nesse próximo espaço Então pulo esses quatro pontos altos Venho aqui no próximo Nesse espaço aqui do lado E faço dois pontos baixos Um, dois Duas laçadas E vou repetir aqui nesse espaço Os quatro pontos altos duplos Duas correntinhas e mais quatro pontos altos duplos Pulo os pontos altos No espaço Dois pontos baixos Então ficou assim até aqui Já faço as duas laçadas E vou fazer aqui o leque Aqui no último quadradinho Como fiz esses dois primeiros Então cheguei aqui no final Já fiz o último leque Sem fazer correntinhas Eu venho no quarto ponto Aqui da carreira de base E faço um ponto baixo E esta é a segunda carreira Aqui atrás do pano Viro na frente Vou fazer a terceira e última carreira Sem fazer correntinhas Eu vou passar aqui Entre os quatro pontos altos E o primeiro ponto alto duplo Faço um ponto baixo E vou subir Fazendo ponto baixo Entre os pontos Cheguei aqui no penúltimo Cheguei aqui no penúltimo E no último Fiz um ponto baixo Entre os dois E venho aqui dentro do espaço E faço um ponto baixo Agora eu vou subir Três correntinhas Uma, duas, três Vou fazer duas laçadas Da linha E venho aqui dentro Desse espacinho Fazer três pontos altos duplos Um Dois E três Vou dar uma puxadinha nos pontos Porque vai ter que caber mais pontos aqui Então fiz os três pontos altos duplos Faço uma, duas, três correntinhas E no mesmo espaço Um ponto baixo Então eu fechei a primeira orelhinha Com as três correntinhas E um ponto baixo no mesmo espaço Vou subir Uma, duas, três correntinhas Duas laçadas E aqui dentro do mesmo espaço Que eu puxei E deixei o espacinho aqui do lado Eu vou fazer três pontos altos duplos Um Dois Três Então coube certinho Mas quem quiser fazer três correntinhas Eu fiz apenas duas Fiz os três pontos altos duplos Faço as três correntinhas E vou fazer um ponto baixo Dentro do mesmo espaço Fiz o ponto baixo Já fechei a segunda orelhinha Venho agora Entre esses dois primeiros pontos E faço um ponto baixo Entre os próximos Ou os dois próximos Um ponto baixo Entre os dois próximos Um ponto baixo E aqui entre o último E os quatro pontos da base Um ponto baixo Então o primeiro motivo Já está feito Desse ponto baixo Entre o último ponto E os quatro pontos Eu já vou passar aqui Pro segundo motivo Então já venho Entre os quatro pontos E entre esse primeiro ponto alto duplo E faço um ponto baixo E vou subir Entre os pontos Fazendo ponto baixo Cheguei no espaço Também um ponto baixo No espaço do leque Subo as três correntinhas E vou fazer Três pontos altos duplos Aqui dentro Desse espaço Então fiz os três pontos altos duplos Vou dar uma puxadinha Pra caber os demais pontos Fiz três correntinhas E faço um ponto baixo Aqui no mesmo espaço Subo três correntinhas Duas laçadas E faço três pontos altos duplos Aqui do lado Fiz mais três pontos altos duplos Eu volto dentro do espaço E faço um ponto baixo Fiz três pontos altos duplos E as três correntinhas E aqui dentro do mesmo espaço Um ponto baixo E já fiz as duas orelhinhas Aí com duas correntinhas Fica um pouquinho apertado Mas as orelhinhas Mas as orelhinhas Ficam bem juntinhas E aqui desse lado Eu já vou descer Fazendo os pontos baixos Entre os pontos Entre o último E entre os quatro pontos Um ponto baixo Entre aqui desse lado Do último motivo Entre os quatro pontos E entre o primeiro ponto alto duplo Agora eu vou fazer aqui o terceiro E já volto pra terminar A carreira Então pessoal Já cheguei aqui no último Fiz as orelhinhas Desci aqui fazendo ponto baixo Vou fazer o último ponto baixo Entre o último ponto E os quatro pontos da base E faço uma correntinha E corto a linha Pra arrematar a carreira E os três motivos Ficaram assim A ponta da linha É só esconder bem escondida Por trás dos pontos Se vocês gostaram do vídeo Deixe joinha E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo